Você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vovô, é big, é big, é big, é big, é big, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Aí, vovô, apaga a velhinha, vovô, e faz um pedido, vovô. Apaga, Gabriel, junto com o vovô. Apaga, apaga, apaga junto com o vovô. Apaga.